O processo de transtorno do déficit de atenção, por exemplo, no TDAH, uma das vias neurobiológicas que estão deficitárias, isso já é bastante demonstrado e um dado bastante robusto, são vias que envolvem o neurotransmissor da motivação, que é a dopamina. Mas em especial a dopamina frontal. O que acontece no TDAH, no cérebro de um TDAH? Cara, a primeira coisa é que TDAH, como toda a nosologia psiquiátrica, ela é um balaio, um grande balaio que envolve muitas coisas. Mas eu diria, de certa maneira, que o cérebro tem menos capacidade para retardar a recompensa, ele precisa de mais recompensas imediatas, ou seja, ele precisa, de certa forma, estar buscando no ambiente uma série de recursos que aumentem a liberação de dopamina nele, certo? Essa liberação de dopamina, essa busca por essa liberação de dopamina, ela ocorre porque a gente acredita que tem um nível de dopamina ótimo no cérebro que a gente chama de dopamina tônica. Essa quantidade de dopamina ótima no cérebro, não só de dopamina, mas de noradrenalina também, ela, de certa forma, estaria ligada à atividade de dois neuroreceptores específicos, um noradrenérgico, que é os alfa-2A, e um dopaminérgico, que é o D1, certo? O tônus dopaminérgico e o tônus noradrenérgico adequado, ele vai fazer duas coisas, manter o teu córtex pré-frontal ativo e a dopamina vai mantê-lo direcionado, né? Então, os receptores alfa-2A, eles são receptores excitatórios, eles vão despolarizar os neurônios, então eles deixam, eles modulam a atividade dos neurônios e deixam eles mais ou menos despolarizados. A dopamina, como você bem sabe, geralmente ela tem um papel hiperpolarizante, ou seja, ela diminui a atividade dos neurônios, né? Ela é inibitória, tanto na substância nigra, quanto no infundíbulo, todos esses circuitos, a dopamina vai ter um papel inibitório, certo? Então, o que acontece? Essa dopamina, ela sintoniza para tirar o ruído. Então, eu ativei o meu córtex pré-frontal e diminui o ruído, certo? Então, a combinação desses dois neurotransmissores, ela é muito importante, né? E aí, se você tem uma alteração, por exemplo, vamos dizer que a dopamina esteja mais baixa, o que acontece? Muito ruído. Então, você fica altamente distraído. Estou aqui falando contigo, daqui a pouco estou mexendo aqui, mexendo aqui, balançando a cadeira, certo? Então, a ideia que a gente tem é, de efetivamente que a gente precisa um equilíbrio entre esses dois neurotransmissores. Depois, se a gente for ver a medicação, as medicações usadas no TDAH, elas têm efetivamente esse objetivo, né? Seja o metilfenidato, a ritalina ou as metanfetaminas, né? A dextrofetamina, a levonfetamina, todas elas, de certa maneira, estão... E outros medicamentos que estão surgindo. É curioso porque você dá um psicoestimulante para um TDAH, né? É contraditório, porque o cara já está hiperativo e você vai dar um psicoestimulante. Só que, na verdade, o psicoestimulante, ele está aumentando a efetividade do freio. Isso, isso. Porque é em baixa quantidade, né? Porque o psicoestimulante, em especial a dextrofetamina, o que ela faz? Assim como a ritalina, ela inibe as bombas de recaptação de noradrenalina e dopamina, certo? Às vezes mais de dopamina, às vezes mais de noradrenalina, vai depender aí da formulação. Mas, em geral, o alvo é a dopamina, certo? Só que, em baixas doses, os psicoestimulantes, eles não são integrados para o citoplasma dos neurônios dopaminérgicos. Porque quando a efetamina, ela é liberada, quando ela é internalizada dentro do citoplasma dos neurônios dopaminérgicos, lá dentro, ela vai inibir também a recaptação dos neurotransmissores para dentro da vesícula sináptica. Então, eles vão se acumular no citoplasma da célula e extravasar para a fenda sináptica. E aí vão produzir a hiperestimulação. E aí eles vão ativar os receptores D2 do núcleo de acúbis. Acontece em um paciente, em uma pessoa que toma psicoestimulante sem indicação. Isso! Inclusive, no episódio passado, que o pessoal está assistindo aí do professor Rui, o professor Rui veio no episódio passado aqui, ele é um farmacologista da UFSC, ele comentou que o paciente com TDAH tem mais bombas de recaptação de dopamina. Isso! É por isso que você tem que inibir. Só que na medida que uma pessoa que está aí e toma Ritalina e Vemvance para aumentar a performance, pode acontecer isso. Vai internalizar e depois extravasa a dopamina para a fenda e você começa com ansioso e... Ou ansioso ou começa a dar barato. Certo? Dá o raio. Por isso que é uma droga de abuso. Isso! Em altas doses. Mas uma alta dose... É que uma alta dose para alguém que não tem TDAH é a dose comercial. Exatamente. É a dose que não tem recaptador. Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece, né, cara? Nesse caso, esse extravasamento da dopamina vai ativar os receptores D2, principalmente do núcleo de acúmbis, e aí vai produzir o prazer. E aí vira a droga de abuso. Mas isso acontece principalmente com altas doses de anfetamina, por exemplo, como a gente tem nas drogas baseadas em anfetamina, ou cocaína, certo? Nos psicoestimulantes, a dose é segura. Porque ela não é uma quantidade tão grande que a captação dela vai acumular a dopamina citoplasmática. Então, ela é uma dose segura. A manutenção dessa dose estável vai fazer com que o funcionamento melhore muito. E é muito interessante isso que você falou, porque é isso mesmo. Se você é uma pessoa que, teoricamente, não tem TDAH e toma isso, existe uma probabilidade muito grande de você ficar ansioso, certo? Mas num paciente com TDAH, ele vai ficar calmo. Ele vai ficar calmo. Cara, minha ansiedade acabou. Certo? E isso é uma coisa interessante também, porque as pessoas confundem ansiedade. Tem dois tipos de ansiedade. E ansiedade, obviamente, a gente sabe que tem a ver com expectativas ruins ou boas. Então, a gente tem dois tipos de ansiedade. Uma por reforço positivo e a outra por reforço negativo. Uma é o que eu chamo de ansiedade catastrofizadora. Ai, meu Deus do céu, vai dar tudo errado, eu vou me ferrar, eu sou um bosta. E a outra, preciso fazer isso, preciso alcançar isso, preciso conseguir isso. Putz, eu quero que chegue logo esse tempo, certo? Então, são dois sistemas que nós identificamos como ansiedade, mas que tem valor adaptativo diferente. Um te move para a busca, outro te move para a evitação, certo? Então, muitos pacientes com TDAH vão reclamar de ansiedade. É importante avaliar e entender que tipo de ansiedade é essa. Qual que é a mais comum no paciente com TDAH? Com TDAH sempre é essa ansiedade por reforço positivo. Por querer mais. Querer mais. Performar, precisar buscar. Performar por tempo, por tempo. Quer que as coisas aconteçam rápido, tem dificuldade de esperar. É por isso que, por exemplo, o cara pega um livro e ele muitas vezes não consegue ler uma página porque ele já quer que termine o livro. Não quer que consegue ler uma página, não consegue ler um parágrafo. É pela essa inquietação de querer logo o reforço. Isso, isso. Então, assim, de uma certa maneira, a ideia que a gente trabalha em relação ao TDAH é efetivamente regular esse sistema. E aí a gente pode regular esse sistema farmacologicamente, mas a gente também pode ter uma série de recursos ambientais que a gente usa para regular isso. Por exemplo, com crianças a gente usa muito economias de fichas. Economia de fichas é um sistema de reforçamento parcial. O que a gente faz? A gente cria uma série de tarefas ou objetivos para a criança que ela tem que atingir no seu dia a dia ou na escola, onde for. Cada vez que ela atinge, ela ganha uma ficha. A ficha vale um ponto. Ela acumula as fichas e depois troca por algum tipo de vantagem. Qual é o objetivo disso? É, de certa forma, acostumar a criança a fazer retardo de reforçamento. O que a gente faz? A ficha, como ela entra em uma operação estabelecedora, ela ganha valor. Então, quando a criança... Ela ganha valor de reforço. Então, quando a criança recebe a ficha, ela tem uma dopaminazinha ali, certo? E aí ela consegue continuar se engajando no comportamento. Então, na verdade, a gente usa liberações fásicas para manter um nível de dopamina que possa promover a manutenção da atenção desse indivíduo. E a dopamina é um neuromodulador altamente neuroplástico. Então, consequentemente, a intervenção, quanto mais cedo, pelo fato, até abrindo já essa pergunta, daquelas janelas de oportunidade que você havia comentado. Isso. Pode ser explicado agora? Isso. Nessas janelas de oportunidade, um tratamento, quando inserido, tende a ter um melhor prognóstico. Isso não só no TDAH, né? Qualquer transtorno de saúde mental. Inclusive, a gente tem alguns dados apontando que o tratamento de TDAH farmacológico pode ter um ótimo prognóstico na vida adulta. Ou seja, o cara que foi tratado, por exemplo, com psicoestimulantes adequadamente na infância, ele pode chegar na idade adulta sem o TDAH. O Rui comentou que até é altamente protetor contra o desenvolvimento de adicção em alguma outra coisa na adolescência. Sim. Porque se você trata ali, digamos que lá no futuro, ele não precisa buscar aquilo num cigarro, no álcool. O Goldberg fala isso, né? Que a gente vai ver muito mais pessoas adictas com TDAH. E boa parte dessa adicção está muito ligada à automedicação. Certo? Então, ela precisa dar aquela levantadinha e fumar o cigarrinho para ter um pouquinho de dopamina para poder sentar de novo. ir lá pegar o cafezinho para aquele estímulo de dopamina para ela conseguir trabalhar um pouquinho mais, né? Então, é muito comum a gente ter pessoas que têm TDAH e envolvimento com substâncias, né?